Estamos aqui agora pessoal Aqui no No trechinho que dá acesso aqui A rua da Jereba Aqui na beira do rio Olha só como é que está Isso aqui ainda faz parte do rio Camaragi-Biri Isso aqui é o rio Camaragi-Biri Porque estou aqui em uma parte mais Próxima do rio As águas já estão Cada vez mais subindo No momento Se encontra um pouco estiado Mas já previsou para muita chuva Está aí O rio Camaragi-Biri Aqui ainda faz parte do rio Camaragi-Biri Aqui ainda é a rua Ferreira Rego Porque aqui fica mais próximo do Do rio Chegamos aí Cada vez mais o rio subindo As fortes chuvas aqui que Está caindo em nosso município de Joaquim Gomes Alagoas Está aí Fica aí a população em alerta mais uma vez Vamos aqui diretamente Para cima dessa laje Olha só pessoal Onde é que a pessoa constrói Uma laje Completamente dentro do rio Está aí gente Olha só Muita água hoje 20 de agosto de 2023 Rio Camaragi-Biri E o Camaragi-Biri É isso aí pessoal Mais um alerta aí A laje aqui é batida Completamente dentro do rio Essa é a laje pessoal aí Então pessoal A qualquer momento Mais informações A qualquer momento Viu E aí E aí Amém.